Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana abelha aqui juntamente com a minha esposa Kátia Hoje pessoal, vídeo top aí pra vocês, tá? Vocês já estão vendo as abelhas, já tá rodando aqui, tá? Defensivas. Entrou um enxame pessoal, dentro de uma caixa velha dessa aqui que a gente não usa Tava aqui, tipo assim, jogada, a gente ia fazer umas reformas, arrancar fundo, fazer sobreninha Que não é padrão, ela é mais curta, tá pessoal? A gente usa mais pra fazer a captura mesmo Então o que a gente colocou aqui, nem imaginei que a gente ia pegar um enxame aqui Ele entrou aqui e pelo que eu tô vendo, ele deu uma crescida legal, né? As abelhas estão aí, ó, bem defensiva. Eu coloquei um latão aqui e outro aqui porque não tem quadro lá dentro Então eu vou escorar o fundo dela aqui e a frente aqui, mas só que elas estão entrando por aqui, ó, tá bom? A gente vai bater uma fumacinha, tá? Elas estão nessa caixa aqui, ó E os favos foram construídos no fundo da caixa A gente vai bater uma fumacinha, eu tô querendo botar elas no núcleo, tá? É, mas, pelo que eu tô vendo, pessoal É, possa ser que a gente vai precisar colocá-la já na caixa padrão, tá? Então a gente vai tirar ali e já vai colocar aqui pra gente transferir os favos, tá bom? Vamos bora lá, vamos pegar aqui com jeito Peraí, deixa eu mostrar o pessoal Pode levantar? Pode Levanta devagar Ele colado aqui Tô pesado, hein? Nossa, tá lindo, hein? Tá lindo Nossa Tá pegando em cima da caixa, ó Tá pegando em cima da caixa E agora? Vamos ver como é que vai ficar aí? Nossa Eu vou ter que conversar daqui pra lá, amor Dá pra filmar legal aí, pessoal? Dá pra ver Dá pra ver legal, né? Grande, né? Lindo, né? Olha isso, ó Vamos ver ali Deixa eu ver como é que vai ficar aqui A caixa, se a rainha tá aqui, tá? Olha aí, se a rainha tá aqui, né? A rainha tá aqui, não Tem muita abelha aqui Olha aqui, eu acho que tem Eu vou colocar uma tampa aqui Deixa eu ver se eu acho uma tampa aqui Deixa eu mostrar pra vocês lá, Dé Deixa eu ver se tem tampa O que que acontece, pessoal? As abelhas que for chegando aqui Elas vão ficar aqui dentro, ó Tá? Ó Deixa eu colocar aqui no arral Aqui, ó Aqui, amor Pra não rolar tanto estresse Eu coloquei as duas tampas aqui Pra abelha chegar e entrar lá pra dentro, tá? Mas o que vai valer aqui, ó O que vai valer vai ser aqui, ó Vou colocar aqui por baixo Se vai cair na abelha, ele vai cair ali dentro Isso aí Não vou bater fumaça também, não Ó A chama parece ser bem tranquila, né? Tranquilo, a tampa tá aqui, ó Vai mudar o portal O portal O portal O portal Deixa eu pegar Vai dar pra você fazer com isso aqui Aqui os quadros E vamos começar, então Eu vou arrumar um restinho Pra ficar mais tranquilo aqui, tá? Olha aí, pessoal Vocês já viram deitado Né? Nossa, gente Espero que a minha borrachinha dá, né? Não tem outro pacote novo aqui Deixa eu olhar aqui meu pacotinho de borrachinha Acho que o outro tá na outra bolsinha Mas vai dar Tem que economizar de borrachinha Mas tem umas Tem muitas soltas aqui Tá? Ó, bota Esses imprevistos Hum Bora lá, né? Que resgate lindo, hein? Lindo, né? Lindo, lindo Lindo, lindo Com a captura que virou resgate Ó, vamos lá Bora lá ver o que que tem aqui Mel Tá? Vamos ver o que que é mel Quem é iniciante vai ver aí, ó Mel Tá? Vou colocar aqui em cima Vai ter pilhagem nesse período, amor? Muito difícil 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 Dificilmente Ó Mel Tem alvéolos de zangão, amor? É Colocaram mel Vou botar em cima da tampa Botei em cima da tampa Que eu vou aproveitar esse melzinho E mexer pra depois Tão gostoso Muito mel Muito mel, né? Nossa, muito bonito Vira pra cá pro pessoal ver É o mel, né? Olha que lindo Favo de mel já percolado E pólen, tá? Coisa linda Normalmente a gente traz uma vasilha, né? Hoje a gente nem imaginava que nós íamos fazer esse manejo Nem lembramos, né? Então a gente tá aproveitando hoje Aí ó, viu? Boa ideia, né? Vai Não caí aí dentro da caixa Não caí nem dentro da caixa Tô usando até a faquinha menor Deixa eu ver se faço pra me manejar Pessoal, eu já tô observando Na postura Bem grandinho, né? Bem grande Você já tá observando essa postura, amor? Já Viu? Eu vou Eu vou acho que perder um pedacinho aqui, né? Deixa eu tirar esse pedaço aqui de zangão Ó Opa Perder ele Aqui eu vou perder um pedacinho também Melhor você cortar o mel assim Eu vou cortar o mel, né? Mesmo que Deixa eu começar a dar uma Tem que arrumar um lugar pra mim colocar esse mel É Aí vai lá me usar a minha tampa A tampa vai ficar lambuzada depois Aí já vai complicar a minha situação, né? Vamos lá Bem juntinho aqui Vou tirar mais um Fica bonita ali A rainha tá bonita Tá bonita, não tá? Tá bonita Tá bonita Acabei Vai É melhor você colocar o mel Não, porque aqui eu vou Vai ter que perder esses pedacinho aqui de cera nova Vou pegar um pouquinho de lava Não tem que perder Uhum E aí Que eu dei uma barbeiragemzinha com a faca É normal isso acontecer, né? Porque tá muito molinho Molinho E era onde tinha o mel Vamos passar uma borrachinha nesse Violinho Que lindo Lindo, lindo Pessoal, eu gosto muito de olhar a postura, né? Eu tô gostando dessa também Bonita, né? Bonita Aqui Aqui é a mesma coisa se fosse um resgate No forro de uma casa No cupinzeiro A gente só não precisou de De cavar De cavar É... Eu gosto De fazer o manejo Logo após que o enxame entra, né? O que a gente tava fazendo nesse período, pessoal? A gente tava esticando arame Colando cera É período de florada Tá? Então É... A gente tava ocupado Então não deu pra vir logo Tá? Então é isso Se eu ver que dá pra colocar no... Colocar um núcleo, um sobrenúcleo Eu vou passar ele pro núcleo Porque minha intenção é fazer um trabalho com Sobrenúcle Aqui eu vou cortar Que não abrir aqui, ó Aqui, ó Ficou bacana? Uhum Pessoal O que que acontece? Depois A gente vai tá trocando Esses favos aqui, ó Por lâmina de cera Tá? Lâmina de cera Esse aqui eu vou passar o fato de milho, amor Pessoal Como a gente ensina aí, ó O arame entrar no... O arame entrar no favo, ó E ficar retinho Porque aqui já tem, é... Abelhas já nascendo, ó Às vezes vai matar uma abelha Que ela ficou já morta ali no... Carrada no arame Olha aí Ficou retinho Se der eu vou colocar... É difícil ir Depois eu arrumo outro pedaço ali, mas... Talvez lá no final, né? Lá no final, porque tá grande, hein? Muito grande Que favo, hein? Esse ano tá vindo uns enxames grandes, né? Tá vindo uns enxames grutos esse ano A rainha tá aí, não? Tô vindo, não Embaixo ficou tão certinho, né? Uhum Pode cortar embaixo? Tem que cortar Tá vindo uns enxames grandes, né? Achou certinho? É Muita abelha do outro lado, cara Não tem rainha aí, não? Uhum Bolinho da abelha Eu acelhei aqui Vamos amarrar primeiro Eu já estou querendo Fazer um corte ali Vou colocar a borrachinha E a rainha pessoal Aonde é que está a rainha? Tem que achar a rainha Um cortezinho aqui para o arame Fazer um cortezinho aqui Que ajuda, né? Vamos ver aonde a rainha vai estar Se der a gente arruma outros Para colocar aqui nessa Nessa porta Já está diminuindo O tamanho aqui E elas fizeram tudo certinho, né amor? Tudo certinho Coloca o quadro aqui para mim Deixa eu tirar assim Assim aqui de fato E o mel Cabe melhor aqui Talvez aquele ali Não sei se ele vai caber aqui, né? Deixa esse aqui de lado Vou tentar colocar Mais um aqui Bastante abulho Essa rainha não está aí Deixa eu botar esse pedaço de mel Olha que pedaço de favo de mel Olha que delícia E aí é pessoal que gosta de um favo de mel Igual esse daqui Da captura Do resgate Aproveitar tudo aqui Retinho Ficou bonito, né? Ficou certinho Ficou bonito Eu não gosto de desperdiçar essas pontas Senão dá para fazer Os quadros tudo retinho Assim, né? Gosto de aproveitar o máximo Calma Esse aqui vai ter que colocar três Olha que bonito Fazer o corte Essa faca nem está muito molada Vou conter uma faca bem moladinha Ela fica mais bacana Pessoal Tem que ter muita atenção Na hora de jogar as abelhas Na Na caixa, tá? Né, amor? Aham É um momento que a gente preza muito Rainha voar O que que acontece? Eu tampei ali Tá? Eu tampei E as abelhas Muita abelha Ela voltou para lá Para dentro da caixa, tá, amor? As que estão no mato No campo Estão chegando Até as que tem Porque a caixa está encostada lá Sim, ó Né? Depois a gente vai mostrar, ó Que top, né? Os abelhinhos que sempre morrem Ó Quatro Quatro quadros Quatro quadros É Eu tô pensando, amor Fazer o que eu tava querendo fazer mesmo Colocar Núcleo e sobrenúcleo Só que eu tô achando esse enxame Bem grandinho, né? Bem grande, aham A gente vai colocar ele pra caixa Se Se dependendo depois A gente Transfere ele pro Pro núcleo, né? A gente vai deixar ele no centro Porque agora é período de florada Né? Então ele vai ficar no centro mesmo Ali é um pedaço de favo De mel Esse quadro aqui Eu vou cortar ele também Que eu não cortei ele Quando você não corta Ele não encaixa legal aqui, ó No arame Eu achei que tava molinho demais Né? Ainda mais quando tem uns alvéolos em aberto Aqui ele encaixa bem aqui depois, ó Isso é essencial Ó Já foi Aqui foi Ó Como a gente não vai transportar Vai ficar no mesmo lugar Agora, né? Ó Então vou pegar umas laminas de cera Agora Já tem bastante abelha na casa Achei esse enxame muito tranquilo Ó Agora Eu vou completar, amor Aqui As seis laminas, né? Ó Gostei de trabalhar sentado aqui hoje Ó Seis laminas de cera A gente vai colocar Três de um lado Três do outro Ó É isso Gostei desse quadro aqui Olha que ficou um pouquinho alto Nessa caixa É isso Mais baixinho Nem olhei aquele outro ainda, né? Você falou que olhou Não Olhei assim É Superficial por aqui Mas é Eu tô vendo é pó Lá Três Seis Nove Eu tô com a minha outra Eu tô com a minha outra Faca Um pouquinho apertar Tem que entrar certinho Apertado Isso aí Tudo certinho Aqui agora Tem um próprio Lizinho ali É isso aí Pronto Agora elas se organizam Elas se organizam Agora é o momento É o momento agora Agora é o momento É bem cheio de mel Mel mesmo Mel e pó As abelhas subiu muito Coisa linda Gostoso Ó Tô perculando aqui As abelhas foi muito Lá pra dentro da caixa Isso aí É Agora pessoal Agora a gente vai tá É Fazendo uma A gente vai sacudir A gente vai sacudir essas abelhas Que tá aqui Você pode até pegar Não Pegar elas um pouquinho Com cuidado E colocar em cima Vai voar bastante Mas eu já sei O que eu vou fazer Com ela aqui Deixa eu fazer um negócio Bacana Vou fazer um negócio Bacana Tem umas folhas Aqui Pé de goiaba Agora se você quiser Pé de goiaba Aqui ó Tá na época de cair Agora A rainha não se esconde No meio dessas folhas Tá É Deixa eu mostrar Aqui dentro da caixa Pra vocês Olha lá Elas estão entrando aqui É Ó Tá É aí que tá o ouro Ele tá indo ali Ele tá indo Vamos é Colocar essa caixa aqui agora Aqui em cima Tá Vou colocar ela aqui Que a gente vai arrumar Uma forma dessas abelhas Entrar Aqui Né Arrumar uma forma De ela entrar pelo ovado Isso A gente não quer sacudir Porque se a rainha Que vem aqui Ela pode voar E aí não vai dar bom não Vai que ela tá aqui ó Ô rainha Ô rainha Ô rainha Ô rainha Aqui ó Ó Ai 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 Será que vai dar certo Vai dar tempo de ver ela Se ela tiver aqui Ixi Já pensou Rapaz Vai estopa ela aqui em cima Dando umas voltas Né Então aqui agora é hora de bater Uma fumacinha bem de leve A possibilidade dela tá lá É muito grande amor Sim Né A gente fez uma baguncinha Fuma isso No final ela vai ficar tudo certo Vai amor No final sempre dá certo Tá vendo que a gente faz com muita calma Muita paciência Pra não estressar muito inchando Agora é o cheiro Onde ela estava aqui Pessoal ó Eu vou tirar essas abelhas Aqui agora Pra ela ir com o cheiro Lá pô Pros quadros né Ó Agora a gente vai fazer ela ir com o cheiro Lá pros quadros agora Ó Pelo menos ela fica ali na boca da caixa Entendeu Ó É igual lá mesmo no resgate Lá no mato Ó Ó Né Tão indo Tá O máximo de abelha já foi aqui agora Tem um restinho aqui ó Ó Gente Não vamos jogar aqui Ali em cima Né Uma cera Que eu derretei aqui Bastante abelha em volta Tem Agora eu vou dar uma olhada aqui né Vai deixar ela aqui no mesmo lugar Você vai colocar ela onde? A caixa Tá no mesmo lugar Olha Olá rainha Aonde? Aqui Aqui Olha a caixa Olha a caixa Aqui rainha aqui pessoal Olha aqui onde ela tá Gente vamos abrir uma beiradinha de ver se ela quer entrar pra dentro da caixa Oxe Oxe Tá pra dentro da caixa Olha Deixa ela à vontade né amor Deixa ela à vontade aqui ó Espera aí que ela vai entrar se ela vai amassar ela Tá fazendo hora desde que ela vai entrar né Ela não tá afim de entrar não né É assim que coloca? Ela queria entrar pela frente né Ela queria entrar pela frente né Ela não queria entrar pelo lado Ela não queria entrar pela porta da frente Agora pessoal é aquela hora né Agora a gente já sabe que a rainha tá aqui dentro Já tá mais tranquilo Agora já é mais tranquilo né Vou deixar mais tranquilo Ó Sempre subindo né Então a gente vai fazer isso aqui ó Ó Tá A gente vai criar uma Um acesso Tá pessoal A gente cria o acesso agora Bastante abelha vai tá voando agora ainda Tá Mas aí a gente vai fazer aqui agora ó Ó Bem devagar E agora é até interessante a rainha ter entrado pela frente Você segura essa caixa aqui pra mim amor Aqui assim Segura É interessante a rainha Isso Porque o cheiro da rainha ficou na entrada né É isso É isso A Cátia mais uma vez já viu a rainha Ó A gente vai bater no fundo da caixa só As abelhas não podem estressar muito Não Aquela voação de abelha gigantesca Não pode Ó Estão subindo aqui É Vou sair pelo lado Aqui ó O que eu posso fazer Espera Aqui eu posso vir aqui devagarzinho Ó Elas tão vindo acredito um pouco aqui de lado Porque a rainha subiu pro lado né Então passou o cheiro dela ali Aqui ó Aqui ó A gente pode fazer um pouquinho aqui Ó Tá Muita abelha Não teve o aviso ainda né amor Ainda não Agora elas vão entrar pela ovada ali ó Agora elas vão entrar pela ovada ali ó Tá vendo Tá vendo Aqui ficou uma gretinha aqui amor que elas estão indo pra baixo Olha ali É Vamos ver amor Muito pouco O que que acontece Se eu não tivesse visto a rainha lá Eu vou falar Ah essa rainha não tá lá não Já abelha espalhou muito ó Mas elas estão pousando na caixa Tá Ó Estão indo Estão pousando na caixa Ó Ó Que o máximo que eu conseguir tirar aqui da fumaça E o cheiro tá na caixa aqui também né Sim Ó Estou batendo a fumaça Elas estão subindo muito pouco Elas estão mais é Voando do que subindo Andando Tá vendo Isso aí Tá vendo que elas estão mais aqui na frente Uhum Então eu já vou Já vou sacudir com a rainha Já foi mesmo aqui Ó Não tem jeito Ó Ó Não tem jeito Agora é a calma, deixa ela lá. Se acalma ela. Agora é esperar acalmar, né amor? É isso aí. Pessoal, é isso aí, ó. Enxame transferido com sucesso. Parabéns para a Cate, que viu a rainha como sempre, né? Enxame está aí. Enxame 016. Vamos mostrar os próximos manejos, né? As próximas revisões a gente vai estar compartilhando com vocês. Então deixa o like aí se gostou do vídeo. E se inscreve se você não é inscrito. Abraço a todos.